Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Rosário. Aqui à minha direita se encontra um jovem. Ele agrediu a companheira e matou o próprio pai a golpes de par. Como que aconteceu isso? Não quer falar nadinha, quer ficar em silêncio? Não quer se defender? Não quer se defender? Você percebeu que durante a entrevista, o Joaquim Monteiro preferiu silêncio, embora ele tenha dado olhares intimidadores. Mas vamos seguir em frente com o nosso trabalho e vamos falar agora com o doutor Murilo Tavares sobre esta prisão do mesmo. Doutor, como se deu a prisão do Joaquim? Bom, teve a briga lá na casa dele, a polícia militar foi acionada. E chegou lá, viu o cenário que ele estava agredindo a esposa, inclusive a esposa estava com umas marcas mordidas no rosto, umas marcas também aqui no pescoço. E o pai dele estava desacordado. A polícia militar prendeu o suspeito, o Joaquim. O pai foi levado para o hospital. De madrugada, o pai dele veio a óbito. O pai dele morreu devido às agressões sofridas pelo filho, através do mapá. O pai dele, na verdade, estava querendo socorrer a Nora, que ele estava agredindo a Nora. O pai dele foi lá, bateu nele para ele parar de agredir. Ele se virou, deu um soco no idoso, o idoso caiu. Ele depois pegou uma pá e deu várias pasadas na região abdominal do idoso. O idoso foi socorrido, mas não conseguiu ficar vivo. E aí ele está sendo atuado agora por homicídio de qualificado. Vai ser atuado também por tentativa de homicídio da esposa. E vai ficar preso até a determinação da justiça. Agora o que chama a atenção é o fato da companheira da esposa do Joaquim não querer registrar a ocorrência. Qual seria esse motivo? Ela está com receio de que ele, quando vier a sair, possa agredi-la e até matá-la? Bom, provável que sim, que ela está com medo de sofrer qualquer represália dele. E pelo jeito dele aí, ele é bem capaz de fazer isso mesmo. Bem capaz de matar ela. E você vê que esse olhar dele aí transmite que ele não tem remorso nenhum. Você vê que ele enfrenta mesmo você e tenta atemorizar pessoas de qualquer jeito. Mas a polícia não vai ficar com medo dele e vai fazer o trabalho que tem que ser feito. E agora ele vai para a cadeia. Qual o destino dele? Ele vai ficar aqui na UPR de Rosário mesmo. E aí E aí E aí